olá amigos estou aqui a fazer este vídeo para vos mostrar como é que eu faço uma salada de tomate já aqui tenho os ingredientes eu vou começar por cortar o tomate e agora vou retirar daqui as sementes posso utilizar estas sementes para plantar estão as sementes e vamos continuar a cortar aqui o tomate e aí já temos aqui o nosso tomate cortado e agora vou cortar aqui a cebola eu também retiro a cebola por camadas para poder preservar o vegetal intacto assim é uma forma de eu conservar a cebola por mais tempo junto aqui estes pedaços e vamos cortar e aí e aí e aí Nesta fase vamos adicionar o sal, eu gosto de temperar com sal grosso, além de dar um sabor mais apurado a saladas, não é tão prejudicial ao organismo do que o sal refinado, e começo por adicionar o azeite e orégãos daqui da fazenda. E vamos mexer. E agora por último vou adicionar aqui um vinagre caseiro, um caseirinho, não muito, porque o tomate já por si é ácido e não convém adicionar mais acidez à salada, simplesmente para dar um saborzinho ao vinagre. Como eu gosto muito coloco vinagre. Fica ao vosso critério. As saladas convém ser bem mexidas para envolver todos os temperos. Agora vou provar para ver se falta algum ingrediente. Pouco se nota ao vinagre, só mais um bocadinho de vinagre. E aí E aí E aí E aí E aí Está no ponto. E esta salada é para acompanhar uma massa de chouriço. está quase, quase a vir aqui para a mesa. Este é o extra deste vídeo, porque o vídeo é a salada de tomate. Mas não vou deixar de partilhar com vocês esta massa que eu tenho de chouriço para acompanhar com esta salada. Se vocês quiserem um vídeo sobre esta massa deixem nos comentários que eu terei muito gosto em fazer um vídeo para vocês. da graça. A graça. A graça. A graça. É maka. E aí E aí E aí E é isto, fica aqui mais este vídeo, deixem o vosso like se gostaram e o vosso comentário. Por isso, despeço-me, um grande abraço e até um próximo vídeo. Tchau! Tchau!